Tesouros do Céu, Pérola de Valor, páginas 8 e 9, Atividades Eu serei seu Deus e ele será meu filho, Apocalipse 21, 7 Então vamos para as atividades, abre aí o seu livro na página 8 e 9 E vamos fazer as atividades desse capítulo, Pérola de Valor Vamos relembrar a história, a parábola? A parábola é da Pérola de Valor, em que o rapaz, o moço, estava lá arando a terra, mexendo na terra E de repente ele encontra uma caixa, um baú e a hora que vê tem um tesouro lá dentro Então ele pega, guarda, enterra novamente, vai, pega todas as suas coisas e vende Junta todo aquele dinheiro e vai para o dono da terra e fala Eu consegui esse dinheiro, quero comprar tua terra, você quer? O dono aceita e ele fica feliz da vida com a propriedade da terra e volta e agora a terra é sua E o tesouro que está na terra é dele E é comparado ao nosso Deus Nosso Deus, ele nos considera como um grande e valioso tesouro E ele deu tudo o que tinha, inclusive sua própria vida através da morte na cruz Para nos resgatar e ter junto com ele Bem bonito, né? Vamos às atividades? Número 1 Recorte e cole a seguir as imagens da página 81 Então olha lá, a página 81 aparece essas imagens E você vai colar de acordo com a sequência da história que Jesus contou E depois escreva o que aconteceu Então, aqui estamos, primeiro, o rapaz estava arando a terra Você pode escrever assim, certo homem estava arando a terra e encontrou um tesouro escondido Daí, como aquele terreno não era dele, enterrou outra vez o tesouro Vendeu tudo o que tinha e comprou as terras Agora sim, o tesouro era dele Muito bem Trocando ideias Por que o homem não ficou com o tesouro quando o encontrou? Seria certo? Ele era, talvez, um contratado ou estava alugando aquela terra Na verdade, aquela terra não era dele Então, seria tipo um roubo, né? Por isso que ele não ficou E você? O que você faria na situação daquele homem? Pensa aí Você ficaria com o tesouro? Daria para o dono da terra? Ou faria uma jogada dessa? Comprar o terreno para ser dono daquilo ali? Na número 2, é uma resposta pessoal Você deve marcar um X no que você considera tesouro O tesouro, a Bíblia fala, que é onde está nosso coração Onde a gente gosta O que é valioso para a gente é o que a gente gosta É tesouro para você? Amigos? Família? Roupas? Bíblia? Computador? Estudos? Jesus, futebol, dinheiro? O que você valoriza? Marca aí o que é de valor para você Número 3 A quem Jesus considera um tesouro de grande valor? Todos os seus filhos, todos nós Número 4 Você é mais valioso para Deus do que uma pérola Então você vai completar Eu, coloco o seu nome aí nesse espaço Tenho muito valor para Jesus Qualidades dessa pérola É suas qualidades Você é bondoso? Você é obediente? Você é caprichoso? Você é esforçado? Você é honesto? Você é um bom amigo? Quais qualidades você Que é uma pérola de grande valor para Deus Mais valioso do que uma pérola tem? Essas são as suas qualidades Somos tesouro do Senhor Ele nos protege e conhece a nossa vida Querido bom Deus Nos abençoe, nos guarde, abençoe nossa família E que a gente possa dar valor ao que tem valor Obrigada Senhor Porque o Senhor nos valoriza Fica conosco, nos protegendo e nos guardando Em nome de Jesus Amém Um beijo e até a próxima aula E até a próxima aula E até a próxima aula Obrigado.